Fala pessoal, tudo bem? Olha, pedido de alguma galera aí, vou fazer aí esse desafio E os que dizem ser melhores aí na mini mesa de sinuca Tá aqui nossa mini mesa de sinuca E vou matar essas três aí, tá ok? Sem errar nenhuma, beleza? Desafio feito aí, beleza? Espero você, bora gravar aí